CAPÍTULO 733 INTENÇÃO A ASSASSINA DE JAJUMINE Na manhã do dia seguinte, antes do sol ter subido ao céu e quando uma espessa camada de neblina ainda envolvia a cidade nuvem flutuante, Yun-Chi disse adeus a Xiao-Ling-Chi e Xiao-Lai antes de entrar na profunda arca primordial com Feng Shui-Eli definindo suas coordenadas para a região da neve do gelo extremo. Ele tivera, a princípio, a intenção de subir ao céu junto com Feng Shui-Eli, levando-a para ver todas as paisagens e sons que a nação Vento Azul tinha para oferecer, mas, naquela época, ele se lembrou das duas mil discípulas da nuvem congelada de Esgard e dos assuntos inacabados que tinha com elas. Dar suporte para que todas sofressem uma transformação antes da conferência da espada diabólica era uma tarefa monumental por si só, então, por fim, ele escolheu usar a profunda arca primordial. Meu clã passou os últimos milênios tentando descobrir os segredos da profunda arca primordial e, toda vez que ela aparecia, derramaríamos toda a nossa energia e todo o nosso esforço para investigá-la. Toda vez que a profunda arca primordial fez sua aparição, tanto o salão espiritual da Terra quanto o nosso Lorde, o Deus Fênix, detectariam uma energia espiritual de alto nível e estavam convencidos de que definitivamente havia um enorme tesouro escondido na arca. Mas quem teria pensado que o tesouro era realmente a profunda arca primordial em si? É realmente inacreditável. Os olhos de Feng Shui-er percorreram o interior da profunda arca primordial enquanto ela observava seus arredores. Agora, tanto ela quanto Yun-Chi estavam dentro da misteriosa fortaleza antiga que ficava dentro da profunda arca primordial, e ela ainda tinha memórias muito nítidas sobre este lugar. Três anos atrás, quando Ishingana estava perseguindo, Yun-Chi a tomara em seus braços e correrá para este lugar, e mesmo que sua profunda energia tivesse sido selada e seu corpo inteiro estivesse sem energia, Ela nunca tinha esquecido uma única cena daquele dia. Sempre senti que todo esse assunto era bastante misterioso. Mesmo que pertença a mim agora, não tenho uma única pista sobre a sua história ou sua origem. Deve ainda haver algum mistério que esteja escondido nela, porém, ainda estou no escuro quanto a isso. Mas, Shui-er, você definitivamente não pode contar a ninguém sobre essa profunda arca primordial, nem mesmo ao seu pai real. Sim, eu entendo. Feng Shui-er disse enquanto sorria com alegria, Grande irmão Yun, o lugar para onde vamos agora está realmente cheio de neve. Depois de fechar os olhos, você descobrirá. Yun-Chi disse com um leve sorriso. A profunda arca primordial percoreu o espaço e só precisava de uma fração de segundo para atravessar da cidade nuvem flutuante para a região da neve do gelo extremo. Quando Feng Shui-er iniciara a conversa, eles já estavam passando no ar acima da região da neve do gelo extremo. Fechar, meus olhos. Feng Shui-er murmurou suavemente antes de fechá-los gentilmente. Imediatamente, o ar ao redor deles ficou frio quando uma aura gelada os assaltou de todos os lados. O frio da região da neve do gelo extremo ultrapassava o limite do que uma pessoa normal poderia suportar, mas, para Feng Shui-er, que estava no oitavo nível do profundo reino soberano, aquilo não lhe causou nem um pouco de desconforto. Mas esta também era a primeira vez que Feng Shui-er, que nunca havia saído dos limites da cidade da Fênix Divina antes, entrava em contato com climas frios em sua vida. O ar gelado que envolveu seu corpo tinha sido purificado pelo gelo e pela neve por dez mil anos, e era tão puro que não havia um único vestígio de impureza. Os ventos frios que assobiavam ao lado de sua orelha pareciam soltar um uivo peculiar. Feng Shui-er abriu os olhos e olhou atordoada para o mundo branco de neve na frente dela, seus olhos tremendo ligeiramente enquanto estrelas brilhavam dentro deles. A neve cairia na região da neve do gelo extremo durante a maior parte do ano e, naquele momento, estava coberta por uma espessa camada de neve fina. A terra era branca, os picos das montanhas eram brancos, as geleiras eram brancas e até o céu estava coberto de neve branca, nem sequer seria possível encontrar a linha do horizonte neste lugar. Feng Shui-er estendeu suavemente as duas mãos e, dentro daquele mundo branco e puro, suas mãos de Jade pareciam reluzir com um brilho que era ainda mais puro do que a própria neve. Um conjunto de flocos de neve afortunados pousou na palma de sua mão, mas, depois de um breve instante, foi derretido pelo poder de suas chamas da fênix. Feng Shui-er ansiosamente reprimiu sua profunda energia e, imediatamente depois disso, os flocos de neve começaram a se juntar obedientemente nas palmas de suas mãos. Não demorou muito para que a neve cobrisse completamente as palmeiras, as roupas de fênix e os cabelos longos. Seus braços dançavam levemente no ar e um véu de neve imediatamente começou a dançar junto com ela também. A alegria e a admiração em seus olhos refletiam-se claramente em cada floco de neve cristalino. Sinto que estou sonhando. E pensar que um lugar tão maravilhoso realmente existe nesta terra. Feng Shui-er murmurou suavemente. O ano em que completara os 13 anos também foi o ano em que a cidade da fênix divina experimentara o cair da neve pela primeira vez, e aquela era a cena mais bonita que já vira em sua vida, algo que nunca poderia esquecer. Antes de conhecer Yun-Ti, seu maior desejo era ver a neve dançando no ar mais uma vez. E o mundo da neve ilimitada que estava diante de seus olhos agora era sua própria definição de paraíso. Uá! Feng Shui-er não pôde conter sua excitação por mais tempo e soltou um grito de pura alegria. Ela flutuava no meio da neve caindo enquanto seu corpo estava imerso nos infinitos flocos de neve que enchiam o céu, e seu riso puro e alegre foi carregado pelos ventos frios que a rodeavam. Ela convocou a besta fênix da neve e elevou-se no meio da neve que caía nas asas da besta fênix da neve enquanto dançava no céu. Ficou tão encantada que parecia ter entrado no reino de suas fantasias de infância, Branquinha, o grande irmão Yun disse que esse lugar era onde você nasceu, então, agora que chegou em casa, você definitivamente deve estar muito feliz, certo? Scri, a besta fênix da neve soltou um grito alto e claro enquanto abria as duas asas e levantava uma enorme cortina de neve na frente de Feng Shui-er, provocando um suave brilho de pura alegria nela. Yun-Ti sorriu enquanto olhava para a cena que se desdobrava diante de seus olhos. No entanto, o que ele observava não era a neve, mas Feng Shui-er. Qualquer um que tivesse visto Feng Shui-er antes provavelmente indicaria que, neste continente céu profundo, não havia uma paisagem que fosse mais bonita do que ela. Desde o momento em que a conhecera, há três anos, até hoje, quando estavam viajando lado a lado, até mesmo Yun-Ti sentiu como se tudo parecesse ser uma maravilhosa ilusão. Três anos atrás, pensei que nunca seria capaz de cumprir a promessa entre nós. Yun-Ti murmurou suavemente para si mesmo. Arnf, um dia desses, você realmente vai morrer por causa de uma mulher. Jasmine exclamou friamente e ela já havia dito tal coisa três vezes. Ela estava cada vez mais convencida de que, se Yun-Ti encontrasse um final terrível um dia, a maior possibilidade, não, seria, com certeza absoluta, por causa de uma mulher. A boca de Yun-Ti se elevou de lado, mas, neste momento, a voz de Jasmine novamente soou dentro de sua alma. No entanto, foi muito mais silenciosa desta vez, assim como o grande irmão. Suas palavras eram extremamente suaves e parecia que ela murmurava inconscientemente e atordoada. Era tão suave que mesmo se você segurasse sua orelha perto dela, dificilmente conseguiria ouvi-la. Mas Jasmine compartilhava o corpo com ele, então, não importa quão fraca fosse, a voz de sua alma sempre seria claramente ouvida por ele. Yun-Ti imediatamente disse com uma voz atordoada, seu irmão. Yun-Ti sentiu a aura de Jasmine de repente flutuar violentamente à medida que seu humor ficava extremamente frio, mas ela não continuou a falar com ele. Era claro que não sentia vontade de falar sobre isso e o que dissera agora era um mero deslize. Yun-Ti pensou nisso por um momento antes de continuar, na verdade, como você não é um cara, naturalmente não entenderá o mundo em que vivemos. Para a grande maioria dos homens, poder conquistar o coração da mulher que deseja é mais importante do que conquistar o mundo inteiro. Mesmo que um homem seja realmente incomparável sob os céus e possa desprezar o resto do mundo, se não puder conquistar o coração da mulher que ama, então ainda será um fracasso. Ele mesmo se sentirá assim. Além disso, proteger sua própria mulher é algo que é instintivo para cada homem, mesmo que ele morresse por causa disso, também não. Feche sua boca. A represália gélida de Jasmine interrompeu suas palavras e ela continuou friamente depois disso, acha que todo mundo é igual a você. Meu grande irmão sempre amou uma única mulher em toda a vida e era um apaixonado sério e devotado. Ele nem sequer direcionava um único olhar para outras mulheres, não é igual a você, um guerreiro estúpido que pode arriscar a vida por qualquer mulher, desde que ela seja linda. Oh, no que dizia respeito ao rótulo de estúpido que Jasmine tinha dado a ele, e um te sempre o aceitou com alegria, mas, depois de um tempo, perguntou com atenção, você acabou de dizer que a morte do seu irmão, foi para proteger a mulher que ele amava. Proteger? Jasmine deu uma risada fria, mas, depois disso, uma intenção assassina subitamente a inundou. Em um instante, havia preenchido completamente o coração e a alma de Yun Che, fazendo com que ele ficasse frio enquanto uma dor intensa como uma facada surgiu subitamente das profundezas de sua alma. O alarme surgiu abruptamente no coração de Yun Che, esta não era a primeira vez que ele sentia a intenção assassina de Jasmine, mas, nos sete anos que haviam passado juntos, todas as que ela havia mostrado antes juntas ainda não seriam capazes de igualar a intenção assassina que ela havia mostrado nesse momento apenas. Yun Che poderia ser considerado ser um especialista em intenção assassina, então estava muito claro para ele que a intenção assassina que Jasmine havia mostrado agora era algo que surgiu de um ódio extremo e um desejo de matar que tinha sido gravado em seu coração. O grande irmão estava disposto a jogar até sua própria vida fora por causa dela. Mas a única coisa que ele obteve daquela mulher foi esquemas venenosos e manipulação. O grande irmão era claramente uma pessoa tão poderosa e inteligente, mas por causa daquela mulher, um tremor fraco podia ser ouvido na voz de Jasmine enquanto ela continuava, um dos motivos pelos quais estava tão disposta a assumir riscos tão grandes e pagar um preço tão alto para obter o sangue indestrutível do deus maligno era para que pudesse matar aquela mulher. Mas, no final, você acabou sendo quem se beneficiou. A voz de Jasmine ainda estava gelada, mas ela já conseguiu suprimir tanto sua aura, quanto sua intenção assassina, não quero mais falar sobre isso e você não tem permissão para perguntar também, e definitivamente nunca poderá se comparar com o meu grande irmão de novo, seu tolo. Ah, seu irmão era tão poderoso que sempre foi considerado como a pessoa mais perfeita do mundo aos seus olhos. Então, a mulher que o fez ser tão dedicado a ela, definitivamente não deveria estar muito longe disso, certo? E um te perguntou enquanto colocava um dedo em seu queixo. Jasmine não respondeu. Mas Junty estava mais preocupado com outra coisa. Jasmine acabava de dizer que uma das razões pelas quais ela fora atrás do sangue indestrutível do deus maligno a todo custo era para que pudesse matar aquela mulher. O que seria o mesmo que dizer que... Jasmine não tinha conseguido derrotar a pessoa a que ela se referia como aquela mulher. Es, 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 Junty não pôde evitar inspirar aquele ar frio. Uma pessoa que era mais forte do que Jasmine, e uma mulher, para piorar. Ainda há dois meses antes do seu duelo com a Fengue Shen, Jasmine mudou o assunto com veemência e ficou claro que não queria que Junty continuasse falando daquele assunto, em circunstâncias normais, se quiser vencê-lo, pode ainda ter um lampejo de esperança se usar esses métodos sujos e desprezíveis. Se o enfrentar em uma luta direta, nunca poderá vencer. Mas, agora, pode haver uma maneira de você enfrentá-lo diretamente. Oh! Que método é esse? Perguntou Junty, atônito. Ele estava pensando em maneiras de lidar com Fengue Shen todos os dias em antecipação ao duelo, e já tinha alguns planos, mas nenhum deles incluiu a opção de lutar contra ele de frente. O método é precisamente ela, Feng Shui-er. Seguindo a orientação da voz da alma de Jasmine, o olhar de Junty parou em Feng Shui-er, que estava neste momento brincando alegremente com a besta fênix da neve em meio à neve que caia. Junty ficou perplexo, mas depois que refletiu sobre isso por um tempo, decidiu investigar ainda mais, você está dizendo que... É muito simples, só precisa obter o invital de fênix dela. Jasmine disse com calma, mesmo que você não seja seu adversário agora, ela claramente não sente repulsa por você, então, de acordo com seus vários métodos desprezíveis e tolos, isso não deveria ser realmente difícil de se fazer. Arroba jogo da velha e n% e pensar que Jasmine, que repetidamente o chamava de libertino, que incontáveis. Vezes zombou, desprezou e até o repreendeu por prejudicar as mulheres, realmente tomaria a iniciativa de sugerir tirar o invital de uma garota virgem. Era a primeira vez que aquilo acontecia, o que deixou Junty tão atordoado que ficou parado ali, olhando fixamente para o céu por um bom tempo. Sua aparência também fez com que a voz de Jasmine ficasse nitidamente artificial ao dar um leve resmungo antes de dizer, eu, simplesmente não quero que você morra nas mãos de Feng Shui, só isso. Isso? Não acho que isso possa ser feito. Junty disse fracamente. O poder divino de Feng Shui não despertou completamente. Além disso, no momento, ela ainda está no estágio crucial em que seu poder despertará rapidamente depois que a alma da Fênix foi acordada. Se perder seu invital durante este período, o despertar de seu poder da Fênix irá diminuir drasticamente e pode até parar por aí e, depois, isso afetará fortemente o futuro de Feng Shui. Além disso, também prometi a Feng Yang Kong, que, mesmo que Shui quisesse fazê-lo, eu não deveria. Esta é a beleza número um do continente céu profundo de que estamos falando. Um enorme conquistador como você pode realmente resistir à tentação. Jasmine bufou com desdém antes de prosseguir calmamente, se fosse outra pessoa no continente céu profundo que a fizesse perder seu invital virgem, Então seria exatamente como você descreveu. Mas só você é único, na medida em que não só não causará efeitos colaterais negativos, mas também fará com que seus poderes de Fênix se despertem mais rapidamente. Ah! Mesmo! O rosto de Untie ficou cheio de espanto. Jasmine lentamente disse, Há três linhagens de bestas divinas que existem dentro do seu corpo agora, com a linhagem do Deus Dragão como a linhagem principal. A linhagem do Deus do Dragão dotou-o de um poder e corpo extremamente poderosos, bem como de uma longa vida, enquanto a linhagem da Fênix e a linhagem do Corvo Dourado lideram chamas que podem destruir tudo. Devido à existência da medula do Deus Dragão e dos incontáveis, ciclos de destruição e renascimentos que ocorreram na profunda Arca Primordial, a sua linhagem do Deus do Dragão tornou-se extremamente robusta, mas, mesmo que você junte as três linhagens divinas em si, elas ainda não serão tão robustas quanto a linhagem da Fênix de Feng Shuiir porque ela recebeu o legado completo e a herança de um dos espíritos da Fênix. E essa também é a razão pela qual sua força é tão ridícula na tenraidade de 19 anos. Além disso, porque o espírito da Fênix é limitado pelo fato de que ele só pode existir em forma de alma, nunca foi capaz de mostrar seu poder total. Mas, assim que Feng Shuiir, que herdou completamente toda a sua linhagem e alma, despertar completamente o seu poder, não será tão simples quanto o poder dela se igualar ao do espírito da Fênix. Em vez disso, ele o superará completamente. Tão poderoso! E um te perguntou com espanto. Superar o espírito da Fênix. O Deus Fênix da seita da Fênix Divina tinha um poder que era igual à pequena Imperatriz Demônio, ambos estavam a meio passo do profundo reino divino e, se fosse verdade como Jasmine havia dito, então, neste mundo, não haveria ninguém que realmente pudesse rivalizar com Feng Shuiir. Além disso, isso só exigia algumas décadas e não parecia ter efeitos colaterais cruéis como o que a pequena Imperatriz Demônio tivera que suportar. Obrigado. 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 Obrigado.